Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV É isso aí, meu amigo, minha amiga, está começando mais um programa Estênio Melo Show E agora, o cenário novo, que maravilha Obrigado pela sua audiência, obrigado auditório Eita, que maravilha, obrigado a você que está em casa Hoje o programa está demais Quer falar, maestro, por gentileza? Obrigado, o programa é meu Vamos começar o programa hoje trazendo essa dupla maravilhosa Eu não sei se é dupla, se é um trio, quando passa de dez já é arrastão Mas ainda bem que vem só dois Vem pra cá, vem pra cá, uma rola só, vem pra cá Márcio Santos e Alexandre Pensa que eu sou o quê? Você usa e abusa Dei mais pra esquecer Quando penso que estou livre Pra viver outra paixão Você vem e me atiça Acabo estendendo a mão Vivemos horas intensas De amor e de paixão Depois cansa, vai embora Fico eu na solidão Um dia caiu na real E fecho meu coração Já cansado de sofrer Quero sair dessa paixão Eu preciso dar um tempo Vamos aplaudir Márcio Santos e Alexandre É aí que eu quero ver Não deu valor Ao meu sentimento Já não quero mais você Já não quero mais sofrer Ver se dá um tempo Um dia caiu na real E fecho meu coração E fecho meu coração Já cansado de sofrer Quero sair dessa paixão Eu preciso dar um tempo Um tempo pro meu coração E é aí que eu quero ver Você chorando com razão Não deu valor Ao que eu sentia Só quis abusar de mim Só quis brincar comigo O que fez foi tomatia Não deu valor Ao meu sentimento Já não quero mais você Já não quero mais sofrer Ver se dá um tempo Vê se dá um tempo Vê se dá um tempo Maravilha! Vê se dá um tempo Que beleza! Obrigado! Prazer ter vocês aqui Prazer é todo nosso, Stênio Prazer é todo nosso Com certeza Estamos honrados de estar aqui junto contigo Faz tempo que o casal O casal O casal O casal A dupla está formada? A gente já está cantando Já faz o que? Mais ou menos uns 3 anos Ou mais aí É? Trabalhando junto A voz está bonita Maravilhosa Eu quero que vocês cante um ao vivo Pode ser? Pode, claro que pode Então... Sério? Com certeza! É boa a música? É boa! Então... Vamos aplaudir Marcio Santos e Alessandro! Uou! Uou! Quem me vê assim só que tente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando É isso aí! Vamos aplaudir! Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorriso e outros choram de dor No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor Ah, 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 ah Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Ou se abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você chorou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você sambou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu amor Só eu amei Você não me amou Eita! Que maravilha! Essa é a voz, tudo bem rapaziada? Beleza irmão? Obrigado hein? E aí? Opa que voz maravilhosa rapaz Vamos aqui pra frente aqui Isso vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá De onde? Florianópolis Florianópolis Floripa Florianópolis, Santa Catarina Agora chegou aquela hora Quer mandar um abraço pra quem? Olha, eu quero em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Em primeiro lugar E depois a você por essa oportunidade maravilhosa Que tu tá dando para os músicos Que isso rapaz? Faço mais do que a minha obrigação O telefone pra contato, pra show Aguarde aí, tá? 98451-6283 Mas vieram de lá, direto pro programa? Vieram de lá, especialmente pro teu programa Inclusive fizemos show Viemos direto, chegamos agora Maravilha Agenda de show lotada, né? Exato Graças a Deus, né? Vamos aplaudir! Obrigado Marcio Santos e Alexandre, rapaziada Valeu, irmãozinho Que semelho É isso aí, meu querido Esteim e o Melo Show O showman da sua TV Esse cara é demais Amigo meu Vem pra cá, Odilei Rangel Música romântica Amigo escute Eu andei infeliz Não conhecia Deus assim E para o mundo eu fui Procurei prazer Foi só decepção Sofrer É só aplaudir Odilei Rangel Vendo estrela das calçadas Amém Eu já não tinha força assim Mas Deus então me veio a mim Agora eu encontrei Agora eu encontrei Jesus Amor sobre mim O seu amor em mim O seu amor em mim Jesus E agora eu encontrei Agora eu encontrei E agora eu encontrei Agora eu encontrei Oh, ah, 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 ah Quando encontrei Jesus Quando encontrei Jesus Tudo novo se tornou Eu sei, eu sei Velho homem só chorava Sem Jesus não tinha nada Sem Jesus Cristo Jesus Cristo Oh, ah, 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 ah E sozinho nas madrugadas chorei Oh, 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 ah, 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 ah Amém Agora eu encontrei Jesus Lá Vão subir Em mim O Seu amor em mim É luz E agora vive Em mim Jesus Agora eu encontrei Jesus Vamos aplaudir É a mão sublime O Seu amor em mim É luz E agora vive Em mim Jesus Agora eu encontrei Jesus Amém O Seu amor em mim É luz E em mim Vamos aplaudir Odilei Rangel E aí meu irmãozinho tudo bem querido Tudo bem Beleza Prazer estar contigo aqui novamente Fica bonita né Prazer ter você aqui novamente No meu programa Vem de longe né pai Uma hora e meia duas horas Ah então foi pertinho Que cidade é Jacareí São Paulo Jacareí é do lado Jacareí é do lado aqui É do lado É do lado Tem que vir mais vezes né É do lado Jacareí rapaz Vamos fazer mais uma Meu maestro Fala aí empregado Solte mais uma Assim ó Encontrei respostas em Jesus Ele é fiel Alô meu amigo Bebê Autopopular É show Valeu Pra quem não acredita Que Jesus É o salvador Oh 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 Ele morreu por mim Por você Foi só por amor Oh 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 Por isso hoje eu canto pra Jesus Se hoje eu respiro É Jesus Sem ele eu não posso Cade Se hoje eu estou vivo Agradeço a Jesus Oh minha família Agradeço a Jesus Oh minha igreja Agradeço a Jesus A minha vitória Eu pertenço a Jesus Eu quero viver Pra louvar a Jesus Na 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 Encontrei respostas em Jesus Em mim O que era mágo em mim Ele transformou em pé A quem não acredita Que Jesus é o salvador Oh 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 Ele morreu por mim Por você Foi só por amor Oh 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 Por isso hoje eu canto pra Jesus Se hoje eu respiro É Jesus De ele eu não posso Cade Se hoje eu estou vivo Agradeço a Jesus Oh oh De lei Rangel Agradeço a Jesus Por minha igreja Agradeço a Jesus A minha vitória Eu pertenço a Jesus Eu quero viver Pra louvar a Jesus Por isso hoje eu canto pra Jesus Se hoje eu respiro Se hoje eu respiro É Jesus Sem ele eu não posso caminhar Se hoje eu estou vivo Agradeço a Jesus Por minha família Agradeço a Jesus Por minha igreja Agradeço a Jesus A minha vitória Eu pertenço a Jesus Eu quero viver pra louvar a Jesus Por minha família Agradeço a Jesus Com minha igreja Agradeço a Jesus É Jesus A minha vitória Agradeço a Jesus Eu pertenço a Jesus Eu pertenço a Jesus Eu pertenço a Jesus É o cara Oh, maravilha, de lei É isso aí Obrigado, Stê Agora, agora eu... Agora deixa o telefone Pra se mencionar mais shows ainda Operadora 12 988 21 23 0 7 É isso aí Vamos aplaudir Ordelei Rangel Obrigado, meu querido É... Vem pra cá Djalma, Lima E... Biro, Biro Acabamos Acabamos Riqueza Riqueza de um mundo novo Sonho de um povo Que te pertence Campo Grande Quem te conhece Não te esquece Nenhum segundo Quem beber da tua água Converte a mágoa Em amor profundo Alô, Campo Grande Mato Grosso do Sul Teu verde é mais verde O céu mais azul Alô, Campo Grande Não vou te esquecer Cidade morena Valeu a pena te conhecer Oh, Cabelo Oh, Cabelo Assim você me mata Desgraçado Deus é Pai É por isso que eu não bebo, Biro, Biro Deixa que o Paraná bebe o mil Veja que o mil Bela E esta homenagem Esta homenagem Esta homenagem Que eu te fiz Alô, Campo Grande Vamos aplaudir Mato Grosso do Sul Eu vou na frente Vai pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vai pra lá Ali é o coração De liama É o Brasil Ali é gente boa mesmo Diga uma coisa Se eu pedisse pra vocês cantar mais uma Seria Estênio Será um prazer imenso Não, mas peraí Cantar mais uma no seu programa Não, eu falei Se eu pedisse Se você pedisse pra nós O prazer é grande demais Mas eu não vou pedir nada E nós vamos cantar assim mesmo Eu vou pedir só que você deixe O seu contato Isso Deixa aí Telefone 11 7669 5836 Certo Diz 11 9 4 7 7 4 6194 Ah, para com isso Meu maestro, solta esta música Pelo amor Porquê de flores Nossa canção de sucesso Nossa canção de trabalho Eita, boleiro gostoso Eita, boleiro gostoso Naquele buquê de flores Te mandei um bilhetinho Meu cartão perfumado Como prova de carinho Naquele buquê de flores Naquele buquê de flores Te mandei o meu recado Em cada botão um beijo E o meu abraço apertado Só mandei rosas vermelhas Eu estou desesperado Eu te amo, sabes bem Não escondo de ninguém Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Naquele buquê de flores, expresso toda a verdade É o meu coração que sangra, que deseja e de saudade Naquele buquê de flores, tem ternura, tem querer Tem também chamas ardentes do meu amor por você Só mandei rosas vermelhas, eu estou desesperado Eu te amo, sabes bem, não escondo de ninguém Eu estou apaixonado, só mandei rosas vermelhas Eu estou desesperado, eu te amo, sabes bem, não escondo de ninguém Eu estou apaixonado Eita, paixão danada! É isso aí, meus amigos, obrigado pela presença Obrigado, homem, Stênio Estamos juntos Estamos juntos aí Obrigado a vocês Apareça sempre, viu? Obrigado, obrigado Sem falar, não, para não Obrigado O empresário, vamos embora Você viu? Você viu que coisa maravilhosa? Esses boleros matam qualquer um Agora, vamos continuar com o programa daqui a pouco Eliane Camargo e as moreninhas Estêmio Melo Show O showman da sua TV Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre em comida típica do Nordeste Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas Prove também do nosso vinho especial da casa Avenida Nazaré 400, Ipiranga, São Paulo Telefone 262-1120 Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre Stênio Melo Show O showman da sua TV Vamos trazer para você ele Gilberlandio É um forró gostoso Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Na vaquejada Pega o boi Pega o boi Boto no chão A locução Anunciou que o boi valeu Valeu o boi Com certeza seu juiz A brujiquim Que o vaqueiro Pede bis Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Na vaquejada Pega o boi Boto no chão A locução Anunciou que o boi valeu Valeu o boi Com certeza seu juiz A brujiquim Que o vaqueiro Pede bis Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro corredor Vamos aplaudir Gilberlândio É show Alô meu Ceará É a Bahia querida Eita Gilberlândio Vamos fazer mais uma Bora vamos Gilberlândio com você Vamos Solta Solidão 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 Fica no meu peito não Solidão 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 Fica no meu peito não Eu sou um homem Que só vivo apaixonado Gosto da vida De amar e ser amado Amor pra mim Tem que ser romântico Sou integrante Do amor e da paixão Meu coração Vivo apaixonado Eu quero amor Eu quero amor Pra amanhã ser amado Solidão 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 Fica no meu peito não Solidão 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 Fica no meu peito não Solidão 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 Fica no meu peito não Solidão 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 Fica no meu peito não Eu sou um homem Que só vivo apaixonado Gosto da vida De amar e ser amado Amor pra mim Tem que ser romântico Sou integrante Do amor e da paixão Meu coração Vivo apaixonado Eu quero amor Pra amanhã ser amado Solidão 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 Fica no meu peito não Alô, Toninho Cabelo Solidão Sabe essa solidão Solidão Tá doente? Solidão Fica no meu peito não Aê! Oi, minha garçã Gostoso Vamos aplaudir Essa sanfona maravilhosa Obrigado, gente Gilberlande Deixa o telefone pra contato aí 985 64 6907 Whatsapp 985 São Paulo 985 64 6907 E contrata a gente A gente vai fazer o show Tá bom? É isso aí Obrigado, Gilberlande Valeu, meu amigo Um abraço, vai com Deus É, homenagem ao Nordeste Forró É um negócio aperreado demais, né? Vamos continuar com o programa Trazendo pra você agora Eu prometi, vou cumprir Aqui está O seu presente ao vivo E a cores Uma coisa que você gosta E obrigado a você Por tudo que você tem feito Por esse programa, tá? Você, além de ser um grande amigo meu O cara que ajuda esse programa A ir pro ar Todos os domingos Ao meu dia e meio Abra aí pra você ver Obrigado, Stênio Obrigado, minha esposa Ah, sua esposa Obrigado, Brasil É Deixa eu abrir aqui O que que é? Isso Com certeza é coisa boa É, coisa boa É original É original Sua amizade Juan E de vários amigos Isso Obrigado, minha esposa Leninha Obrigado, minha esposa Obrigado, Leninha Minha amiga Eu tô Eu acompanho o lanço aqui, tá bom? Obrigado Obrigado, Deus abençoe Valeu Obrigado É isso aí Obrigado, Brasil Não adianta, gente Tem que puxar saco Puxar saco dá dinheiro Entendeu? Eu dei essa camisa do Corinthians pra ele O que que vai acontecer amanhã? Ele vai trazer o uniforme todinho pra mim do Corinthians É isso aí Uma mão lava a outra As duas lava não sei o que Um bocado de coisa Stênio Mel Show O showman da sua TV Olá, meu amigo, minha amiga Eu estou aqui com o Toninho Toninho Cabelo Toninho, fala uma coisa pra mim Como é que funciona Estação Bela Vista? Estação Bela Vista funciona Quinta, sexta, sábado e domingo E segunda Segunda é a galinhada, Toninho E sexta, sábado e domingo Tem forró a noite toda Tem comida, tem tudo É só vir pra cá e curtir a noite Rapaz, quando tempo você tem esse bar? Eu tô aqui há 12 anos É um bar-restaurante? É um bar-restaurante, tudo ao vivo Rapaz, mas isso aqui é familiar demais, irmão Familiar, aqui é sossegado Então você que tá em casa agora assistindo a gente aqui Vem, Estação Bela Vista, rua Conselheiro Carrão, 403, Bela Vista É isso aí, uma opção de lazer Pode vir que eu assino embaixo Valeu? Um abraço, Toninho Obrigado aí pra todos Valeu Falc, Faculdade da Aldeia de Carapicuíba Mais de 15 anos de experiência Concursos de pós-graduação Lato Senso E aproveitamentos de estudos Segunda licenciatura Estude com qualidade e com preços acessíveis Polos de aulas em todos os estados do Brasil Para maiores informações e saber qual o polo mais próximo de você Acesse o site www.falc.edu.br Clique em Divulgador Logístico Ou ligue 0 operadora 11 4185 9292 Estamos aqui na freguesia do O Na rua Bonifaz Cubas 94 Lago do Clipper Estamos fazendo grandes promoções Em 12 pagamentos no cartão Ou com algum grande desconto Não cobramos frete Não cobramos montagem Boa Bonifaz Cubas 94 Telefone 3931-5855-3931-2033 Nosso site www.margilplanejados.com.br Estênio Melo Show O showman da sua TV Como o meu diretor falou Estou voltando do intervalo É isso aí Agora vou trazer pra você Obrigado gente Obrigado você que está em casa também Obrigado a plateia Hoje está demais Vamos trazer pra vocês Ela, essas meninas Que já é sucesso no Brasil inteiro Vem pra cá As moreninhas Fecha a porta e deixa a solidão de fora Eu não quero mais pensar em te perder A sua atitude dói demais Dar tempo ao tempo o amor pode morrer Acerta a luz e senta em nossa cama Eu não quero imaginar o que vai ser de nós Eu estou acordada pra te ouvir Tire os pontos negativos Vamos calar nossa voz Pra que falar em solidão Se ainda existe seu coração Meu amor e o seu amor Ainda vivem em mim Pra que falar em desprazer Se ainda existe está com você Meu amor que você tem medo de perder Deixa a porta e deixa a solidão de fora Eu não quero mais pensar em te perder A sua atitude dói demais A sua atitude dói demais Dá tempo ao tempo o amor pode morrer Acenda a luz e senta em nossa cama Eu não quero mais Eu não quero imaginar o que vai ser de nós Eu estou acordada Eu estou acordada pra te ouvir Tire os pontos negativos Tire os pontos negativos Vamos calar nossa voz Pra que falar em solidão Se ainda existe seu coração Meu amor e o seu amor Ainda vivem em mim Pra que falar em desprazer Se ainda existe está com você Meu amor Que você tem medo de perder Meu amor Que você tem medo de perder Meu amor Que você tem medo De perder Obrigada Maravilha As moreninhas ou as irmãzinhas? As moreninhas e as irmãzinhas também As irmãzinhas e as moreninhas Também As três irmãs? Somos irmãs Só tem três mulheres? Não, somos quatro O outro é homem? Não, mulher também Menina? É menino ou é menina? Menina Mas o pai não fez nem um menino? Nenhum Nossa senhora Mas também fez três mulheres maravilhosas Obrigada A verdadeíssima O outro lá Aplaude Não entende nem de música De onde vocês são? Nós somos Goiânia Goiás Goiânia? Goiás Goiás Mas vieram de lá pra cá? Pra São Paulo? Nós viemos Justamente pro programa Ô louco meu Aí Faustão Rapaz Faustão Deixa eu te falar uma coisa pra você Você é um grande cara Já tá rico Mas se você estivesse Na Clima Tempo Na Sky Como eu e a Eliane Camargo Estamos na Sky 106 Na Clima Tempo Você tava mais rico ainda Tem coragem na Globo? Tenho Vamos fazer mais uma Vamos fazer Tô carente Tô sobrando Eu não tô pegando nada Todo mundo tá dançando E eu no canto da balada Tô carente Tô sobrando Precisando de alguém Eu queria ouvir você Me chamando de meu bem Todo mundo que eu conheço Já tá namorando Eu sou a única da turma E não tá nem ficando Tô entrando em desespero Oh meu Deus O que é que eu faço? Eu preciso de uma ajuda Pra ele cair no meu laço Já me virei do avesso Mas nada resolve Vou jogar na mega cena Pra ver se o dinheiro cobre Tô carente Tô sobrando Eu não tô pegando nada Todo mundo tá dançando E eu no canto da balada Tô carente Tô sobrando Precisando de alguém Eu queria ouvir você Me chamando de meu bem Todo mundo que eu conheço Já tá namorando Eu sou a única da turma E não tá nem ficando Tô entrando em desespero Tô entrando em desespero Oh meu Deus O que é que eu faço? Eu preciso de uma ajuda Pra ele cair no meu laço Já me virei do avesso Mas nada resolve Vou jogar na mega cena Pra ver se o dinheiro cobre Tô carente Tô carente Tô carente Tô sobrando Tô sobrando Eu não tô pegando nada Todo mundo tá dançando E eu no canto da balada Tô carente Tô sobrando Precisando de alguém Eu queria ouvir você Eu queria ouvir você Tô carente Tô sobrando Eu não tô pegando nada O que é que eu faço? Eu tô no canto Da balada Vem café Tô precisando de alguém Eu queria ouvir você Tô carente Tô sobrando Eu não tô pegando nada Todo mundo tá dançando E eu no canto Da balada Tô carente Tô sobrando Precisando de alguém Eu queria ouvir você E eu no canto De meu bem Nossa! Obrigada! Tô carente Tô amando Tô sobrando Tô sobrando Tô sobrando E não tô pegando nada Essa música foi feita pra mim Vamos mandar um abraço Pro patrocinador O pai, né? Nosso pai O pai de vocês Pelo amor de Deus Um abraço E sabe quanto tempo faz Pra você vir no meu programa? Já um ano Desde que começou O pai sai rolando Estênio esse mês nós vamos Estênio esse mês nós vamos Maravilha Agora deu certo O trio que vai fazer sucesso O Brasil inteiro Deixa o telefone pra contato aí Querida 629-9652-9217 Repetindo 629-9652-9217 Pronto Vamos aplaudir as moreninhas Obrigado Minhas queridas Obrigado Vai com Deus Gente Vamos continuar o programa Agora eu vou trazer Essa minha grande amiga Essa mulher que é uma batalhadora Já tá há 30 anos Na TV brasileira E agora está na Clima Tempo Junto comigo Que é o maior prazer do mundo Vem pra cá Minha querida Vai fazer uma dupla comigo Eliane Camargo Vem me amar Por favor entenda Vou seguir o meu caminho Já não posso mais ficar Vem me amar Por favor entenda Eu te amei Fui infeliz Pois você só quis brincar com amor Vem me amar Chega desse jogo De pedir o meu carinho Agora eu sei Vou resistir e ganhar Vem me amar Eu quis me entregar Mas isso foi tão impossível Você fez a solidão me abraçar Vem me amar Te quero Mas eu já não quero Seu amor Vem me amar Te quero Mas eu já não quero Seu amor Eu tentei te conquistar Eu tentei ganhar Seu beijo Eu fiz o céu se tornar Uma De paixões Decidi desejos Você fez meu sorriso chorar Maltratou meu amor E agora vem pedindo pra que eu volte a te amar É triste lhe dizer É triste lhe dizer Mas decidi te deixar Tentei te deixar Tentei te dar amor Carinho e paixão Você não quis Agora fique com a solidão Eu já não quero te amar Lamento Mas não vou voltar Lamento Mas não vou Por te amar demais Você sempre brincou E me fez sofrer sem razão Você me fez ver Que o amor também tem seu final Procure entender A minha decisão Mas não sei viver de ilusão Você me fez ver Que o amor também tem seu final Vamos a partir Eliane Camargo Aplausos As menininhas do Brasil Eliane Camargo e Boni Vem me amar, te quero Mas eu já não quero o seu amor Vem me amar, te quero Mas eu já não quero o seu amor Eu tentei te conquistar Eu tentei te conquistar Eu tentei te conquistar Eu tentei ganhar Seu beijo Eu fiz o céu se tornar Uma De paixões e de desejos Você fez meu sorriso chorar Mal tratou meu amor E agora vem pedindo Pra que eu volte a te amar É triste lhe dizer Mas decidi te deixar Te deixar Tentei te dar amor Carinho e paixão Você não quis Agora fique com a solidão Eu por quê? Eu já não quero te amar Lamento, mas não vou voltar Lamento, mas não vou Pra eu te amar demais Você sempre brincou E me fez sofrer sem razão Você me fez ver Que o amor também tem seu final É show Que o amor também tem seu final Para todo o Brasil Eliane Camargo Amando como sempre Que o amor também tem seu final Nossa Essa música Eu sou fanático Nessa cantora Em você Primeiramente Porque ela não está aqui Essa cantora Eu não sei como é o nome dela Bonnie Taylor Essa mulher tem uma voz Eliane Deixa eu te perguntar uma coisa Como é que está Como é que está o diretor do programa O Brando É o Brando Então Eu conheci o Brando aqui Aí foi tipo um amor à primeira vista Não posso fazer nada Contratei todo mundo daqui Certo Pra fazer meu programa Até eu Que quando eu vou não ter o programa lá Também Eu fico horas e horas lá Deixa eu te falar uma coisa Fala Eu tenho o programa Já falei da Climatempo Sim Agora eu quero que você fale Que você O programa é seu Então você fala do seu programa Dê o telefone Para os artistas Que queiram ir no seu programa Isso Fica à vontade Que o programa é seu Fica à vontade Então Para participar é fácil É o mesmo WhatsApp Que vocês compram o kit Por apenas 60 reais Que é 11 9 99627549 E agradecer o Brando Que também posta Nosso programa no Youtube Em poucos meses Estamos com mais de 3 milhões De visualizações Estou achando que o povo Está gostando de mim E dá licença Tá Então Fica à vontade Pode chamar a próxima música Fica à vontade Eu vou aproveitar Cantar essa modinha Porque Serginho Pinheiro Está aí Quer produzir meu próximo CD E queria mostrar Minha versatilidade Então eu misturei Nessa música Chama Batucada O forró com a viola Vê se você gosta Aplausos para mim Então gente Vamos aplaudir Eliane Camargo Aplausos para mim Eu misturei minha viola Com o forró Virou uma batucada Uma batucada só Eu misturei minha viola Com o forró Virou uma batucada Uma batucada só Eu misturei minha viola Com o forró A sanfona convidou A viola pro forró Violinha barulhenta Chegou levantando pó E o sumi que tá baindo Na festa do peão A viola tá no sumas A culpa do batidão No rebolado da baiana O peão beijou o chão E a morena balançou O coração balançou Balançou de emoção E os dois cairam no laço No laço da paixão Virou uma batucada Uma batucada só Eu misturei minha viola Com o forró Virou uma batucada Uma batucada só Eu misturei minha viola Com o forró Virou uma batucada Uma batucada só Eu misturei minha viola Com o forró Virou uma batucada Uma batucada só Eu misturei minha viola Com o forró Virou uma batucada Uma batucada só Eu misturei minha viola com o forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com o forró A sanfona convidou a viola pro forró Violinha barulhenta chegou levantando pó A sanfona convidou a viola pro forró Violinha barulhenta chegou levantando pó E o swing tá paindo na pista do pião A viola tá no samba, a bomba no batidão No rebolado da baiana o pião beijou o chão E a morena balançou o coração Balançou, balançou de emoção E os dois caíram no laço No laço da paixão Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Virou uma batucada, uma batucada só Eu misturei minha viola com forró Oh, que maravilha, que maravilha, que maravilha, comadre É, comadre Que bom demais, hein Você consegue entrevistar desse lado? Não Eu só consigo aqui Que engraçado, não é só entrevistar não, um bocado de coisa eu não faço desse lado Quero agradecer do coração, deixa o telefone para contato aí Ah, é, 11-9-99-62-7549, o site elianecamargo.com.br O telefone do diretor artístico seu, para que os cantores possam, do Brasil inteiro, possam participar do seu programa Espera, deixa eu falar Ele disse que o programa era meu? Não, peraí, que eles possam ligar para o seu diretor artístico, agendar para ir no seu programa cantar, que vale a pena Pode falar agora? Pode falar agora, o programa é seu 11-9-99-62-7549, fala com o Renatão As moeradas tem Ricardão, eu tenho um Renatão Espera aí, só um minutinho Renatão, meu amor, não é nada mesmo É menino, não é menino Beija quieto, ele não está vendo, né? É Um beijo, Renato Valeu Grande homem Você vai fechar a porteira agora? Hã? Fechar a porteira? Ô, comadre! Você sabe que eu vou encerrar esse programa? Eu cantando E eu roubei de você isso aí, você começa cantando, né? É, o programa é meu Só um minutinho Eu mando lá, tá? Tá? Desculpa, tá? Dá um abraço Tem que começar, cantar no meio e no fim É? Isso é para você que está jovem, as menininhas do Brasil Vamos aplaudir! É minha amiga Marcos É minha amiga Marcos Tchau É isso aí, meu maestro É isso aí, meu diretor Estamos terminando o programa já? Agradecendo a sua audiência Muito obrigado a você que está em casa, meu amigo, minha amiga Um beijo no seu coração E até domingo que vem Valeu! Obrigado, gente! Obrigado pela audiência Obrigado, Suzy, Matheus Obrigado, Sara Obrigado, Lian Obrigado a todos vocês Tenho um coração Que me traz esperança e agassar Tenho um coração Que bem melhor que eu não tivera Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem derá ser um peixe Para em teu limpe do ar, claro, mercurial Fazer barbudência e amor Pra te encantar Passar a noite, claro Dentro de ti Um peixe Para empeitar de coração a cintura Fazer silvestre e amor a luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Alô, Reizinho! Um abraço, Reizinho e Rafael! Olha minhas botas, viu? Canta, coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha, coração, não te enche a minha amargura Ai, 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 esse coração Não consegue se conter, abre tua voz Pobre coração, sempre escravo da pernura E se era ser um pés, para a boca fina me sento, pés será E assim, uma boca de amor, tão pequena Paz, é um monte, claro, morando em ti Um peixe, para limpar de coragem na cintura Fazer silhueta de amor, a luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Obrigado, meu amigo, minha amiga Até domingo que vem!